Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vocês sabiam que existe uma partida de xadrez que ela detém o recorde de partida mais longa da história? Pois é galera, essa partida aconteceu entre Yadeus Tepak e Yaakov Mashan em Israel, na semifinal do campeonato israelense em 1980. Pessoal, a partida durou, chutem, foi demorada do Carlsen lá contra o Nepo, 7 horas e tal, essa daqui demorou 24 horas e 30 minutos galera. Teve aqui, olha só, 193 lances e teve um vencedor, portanto tem outro recorde essa partida que é a mais longa com vencedor. Lembrando que existe uma partida que durou mais lances do que essa partida, que foi entre Ivan Nikolic e o Goran Astrovic em Belgrado em 1989. O que que tem nessa década de 80 né? Essa aqui durou 269 lances, só que terminou no empate e a partida durou 20 horas. Então essa daqui teve menos lances, 193 lances, só que durou mais horas, 24 horas e 30 minutos e não terminou no empate. Tá bom galera? Vamos dar uma olhada nessa partida, vamos lá. Agora é o seguinte, eu sei que você já tá preocupado, você tá meio tenso aí, você já foi olhar no vídeo quanto tempo demora esse vídeo, não é? Eu sei, eu sei que você tá tenso. Você fala, pô, a partida tem quase 200 lances, levou 24 horas, eu não tenho o dia todo pra ver esse vídeo, né? Calma pessoal, aqui a gente vai fazer com uma dinâmica interessante, prometo que o vídeo não vai passar aí de 15, 20 minutos no máximo, tá bom? Agora, eu fico imaginando a família deles ali, 24 horas, imagina a esposa, não tinha celular nessa época, né? O desespero, acho que chamaram até a polícia, não sei. Bom galera, e antes de começar o vídeo, eu quero falar com você que pode tá tendo problema na empresa, tá afetando o seu dia a dia, o seu trabalho, ou você tá tendo prejuízos ali na empresa, por conta de cadastro inconsistente, ou sua empresa tá sofrendo com cadastro errado. Mas existe uma solução pra isso, que se chama saneamento de dados. E a 4MDG pode fazer isso por você e pela sua empresa, dá uma olhada aqui no vídeo. Eu quero saber se na sua empresa você já teve problemas com cadastros errados. E aí, o que que acontece? Nota fiscal recusada, o imposto é calculado errado, o faturamento erra. O que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade, todo mundo que trabalha, ou já trabalhou numa grande ou média empresa, sabe que isso acontece todos os dias. E por que que isso acontece, galera? Porque os dados são perecíveis. Com o passar do tempo, seus dados de clientes, de fornecedores, de produtos, vão ficando corrompidos, vão ficando antigos, vão ficando duplicados. Você vai tendo uma série de problemas na sua base de dados. Quantas vezes a sua empresa recebeu o pedido errado, porque o fornecedor simplesmente não entendeu o que que você queria comprar? Agora, existe uma solução prática pra resolver todos os seus problemas com cadastro. Com o software 4MDG, sua empresa pode limpar todos os dados ruins, através de um saneamento especializado. Você pode corrigir os cadastros de clientes e fornecedores com uma busca especializada em mais de 200 fontes em tempo real. E você vai ter a garantia de que aquele cliente tá ativo e tem todos os dados corretos ali pra garantir a legitimidade desse cliente que ele pode comprar da sua empresa. A 4MDG pode eliminar toda a duplicidade de produtos no seu sistema através da técnica de padronização. É o fim dos produtos duplicados, repetidos ali no seu cadastro. Além disso, o software 4MDG pode automatizar a sua central de cadastros com um workflow inteligente. É o fim das exportações pra Excel e manipulações ali de dados pra corrigir e limpar os dados do seu sistema. Você não quer receber um checkmate aí do seu cadastro incompleto, né? Então faz o seguinte, entre em contato com o pessoal da 4MDG, o link tá aqui na descrição do vídeo, e solicita pra eles um diagnóstico gratuito da base de dados ali da sua empresa. E você aproveita pra conhecer mais também sobre esse software que é usado pelas maiores empresas do Brasil. E você também pode ser um parceiro da 4MDG, se inscrevendo no programa Finder. E você vai receber comissão a cada indicação bem sucedida, tá bom? Leva isso pra dentro da tua empresa, então. Leva pro teu gerente, pro teu diretor, ou se você for o tomador de decisão, já entra em contato diretamente com a 4MDG e coloca um fim nesse problema aí de cadastros. Tá bom? Muito bem, vamos ao vídeo. Muito bem, galera! E aí é o Stepa, que tem as peças brancas, e ele abre aqui a partida com D4. Lance 1, é, tudo tem um primeiro passo, né? Aqui, cavalo em F6 foi jogado, e agora C4, E6. E depois de cavalo F3, B6. Se eu estiver indo rápido demais, a gente faz um minuto por lance, não? Tá, ok. B6 foi jogado aqui, preparando pra desenvolver o bispo em fianqueto. E agora G3 aqui pelo Yaddle, também com a ideia de desenvolver aí, lutar pela diagonal de casas claras. Bispo B7, bispo G2, bispo em E7, aqui cavalo C3 desenvolvendo, e o cavalo ocupa a casa central, impedindo, portanto, o avanço das brancas no futuro. Cavalo já fica aí incomodando. Dama C2, tira o cavalo daí, cavalo por C3, dama por C3, e todo mundo coloca o rei em segurança, e aqui C5 jogado pelo Yakov. O Yaddle segue aqui com torre em D1, colocando a torre na mesma coluna da dama. Aqui D6 foi jogado, solidificando aí o centro. Dama C2, voltando a dama pra essa diagonal de casas claras, bem bacana. Cavalo D7 segue desenvolvendo, E4 finalmente, dama aqui em C7, e B3, dando suporte pro peão de C4, que já estava levando um raio X, e também abrindo pro bispo poder jogar. Torre de F em E8, bispo B2, torre de A em D8, e aqui torre D2, preparando pra dobrar aqui as torres. E5 e D5. Agora a gente já começa a entender porque que essa partida vai demorar, né? Aqui eles vão fechando a posição. Quem é que já jogou partidas assim, né? E aí fica tudo fechado, vamos ver. Bispo F8, agora a torre aqui em E2, G6, o bispo foi pra C1, bispo G7, e agora bispo aqui em G5, atacando a torre F6, o bispo volta pra D2, bispo C8, e aqui o cavalo vai pra H4. Cavalo em F8, H3, segurando a casa de G4, bispo em D7, e aqui A4, avançando na ala da dama. Dama em C8, rei H2, A5. Pera aí, ala da dama fechou, centro fechou. Tá ficando esquisito esse negócio aqui. Torre F8 foi jogado, dama C7, e agora a dama aqui em D3, G5, atacando o cavalo. O cavalo vai pra F5, bispo por F5, E por F5, e praticamente não tem mais ruptura de peão no tabuleiro. Ainda tem, hein? Ainda tem uma possível ruptura aqui na ala do rei. Vamos ver. Dama em F7, torre E4, subindo a torre pro jogo, cavalo D7, dama E2, e aqui rei H8, e bispo F3. O Yeddle vai apostando na única ruptura que existe aqui no tabuleiro, ruptura de peão, galera, quando a gente avança um peão atacando outro peão, única possibilidade aqui na ala do rei, aqui não tem como, então a única ruptura que sobrou é aqui na coluna H. Torre G8 foi jogado, bispo em H5, atacando a dama, dama em E7, e o rei passa pra G2. Aqui não pode ter pressa, aqui o Yeddle quer fazer a ruptura, ele sabe que ele vai ter que jogar o rei lá pra outra ala. Bispo em H6 foi jogado, torre em H1, torre em G7, e aqui H4, a ruptura chegou. Vamos ver, torre de D em G8, aqui o Yakov já percebendo que até essa ruptura trouxe as torres, e aqui rei em F1, o rei vai disparando pra outra ala. Cavalei em F8, torre em G4, temos aqui a dama em D7, pressão no peão de F5, dama E4, traz a proteção, e agora a dama vem pra casa de C8, fazendo o que? Passando a vez, né? Rei E2, agora dama D7, torre H2, dama C8, aqui vou ficar jogando dama C8, dama D7. Rei D3, dama D7, rei C2, dama E7, rei B2, dama D7, e aqui depois de H por G5, bispo por G5, a gente tem um pouquinho de ação, né? Porque agora a coluna H abriu. E aqui o Yeddle, então, vai pra uma ideia bem bacana, com o lance F4, opa, agora começou a acontecer alguma coisa aqui, né? E qual que é o ponto todo? Bom, é possível simplesmente voltar aqui o bispo pra H6, mas o Yeddle preferiu tomar E por F4, G por F4, e agora bispo H6, torre por G7, bispo por G7, e o jogo continua, agora já é um pouco mais emocionante, porque abriu um pouco a posição, foi tudo fechado, daqui a pouco nenhuma peça consegue avançar no tabuleiro, vai ficar aquela partida que o Nakamura ganhou do computador, né? Porque o computador, pra evitar o empate do 50 lance, começou a fazer lance bizarro lá, e o Nakamura ganhou. Agora é o seguinte, bispo C3 foi jogado pelo Yeddle, colocando forte pressão já no ponto de F6, que é o alvo da posição. H6, e agora a torre aqui em E2, reforçando a coluna E, cavalo em H7, dama em E6, que bonito isso, ganhando espaço, cavalo vai pra F8 no limite, atacando tudo, mas olha que genial a ideia do Yeddle agora, genial, dama por D7, cavalo por D7, e aqui torre em E6, pressionando em F6 fortemente, olha que genial, pressionando aqui em D6, bispo F8 no limite agora, enfim, tá caindo aqui em F6, mas o Yeddle tem uma ideia melhor aqui, uma ideia diferente, né? Porque aqui não foi jogado, mas bispo por F6, na verdade, seria um erro grave aqui, das brancas, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de armadilha, por isso a partida seguiu com um lance que exclama duas, aqui bispo F8, maravilhoso, aqui o lance do Yeddle, e agora, o cavalo tá atacado, existe uma sobrecarga forte em F6, torre G2, cheque, rei C1, torre G1, cheque, aqui partiu pro cheque, rei D2, torre G2, cheque, a torre cobriu, propondo trocas, torre toma e rei toma, e olha que posição bonita que sobrou, um cavalo atacado, e se o cavalo sair daí, por exemplo, não foi jogado, mas um lance como cavalo B8, acabou, pode abandonar, bispo para F6, seguido de bispo D8 aqui, vai invadir o milharal, como diria o mestre Molino, o cavalo não tem mais nenhuma casa, o rei não tem facilidade de encostar aqui no bispo, teria que jogar um bispo G7 aqui da vida, e a posição aqui desmorona, pode jogar até um F6, enfim, vários lances são bons, as brancas dominam completamente aqui a posição, e realmente vai cair tudo, vai cair o cavalo, vai cair tudo aqui, o rei não entra, é uma posição completamente vencedora para as brancas. O Yakov percebendo isso, ele vai para uma ideia muito interessante, ele faz o lance rei G7, deixa o cavalo, porque ele pensa o seguinte, agora os meus peões estão todos em casas escuras, esse bispo aqui de casas claras, não vai poder atacar esses peões, e esse bispo não vai a lugar algum, não adianta ele ter uma peça mais, que é uma peça fantasma, não tem nenhuma peça nas casas claras, será galera? E agora então que começa a história toda, lance 58, um quarto da partida já passou. Agora é o seguinte, agora eu vou passar mais rápido aqui os lances, porque senão não tem cabimento, nós vamos ficar o dia inteiro aqui para ver essa partida. Mas é interessante comentar qual é a estratégia agora do Yadon, a estratégia dele é ter muita paciência, é só isso, e fazer lance e esperar o adversário errar. Então vamos ver como é que vai seguindo, bispo em 8, aqui é o seguinte, ele vai passando a vez, melhora a posição do rei, passa ali o bispo, finge que está fazendo alguma coisa, e aí ele faz esse avanço aqui, que eu gostei muito desse lance, eu acho que exclama duas, essa ideia de criar uma abertura para o rei poder entrar, porque senão como é que vai fazer? Olha essa posição galera, não tem jeito, o rei ninguém tira ele daqui de G7, o bispo vai ficar segurando o peão aqui de F6 para sempre, o peão de H6 não tem como atacar, e o bispo não está fazendo nada, então de fato eu achei que esse lance exclama, porque ele tenta criar pelo menos uma abertura para as peças, genial aqui o lance B4, destaque, agora vamos em frente, tomou, beleza, não tem nada que você possa fazer imediatamente, aqui ele vai mantendo a pressão em F6, melhora a posição do rei, de repente ele pensa em jogar aqui um A5 no futuro, poderia até jogar agora, está aguardando aí um pouco mais, está esperando o rei ficar um pouquinho mais longe, aqui ele vai tentando distrair o rei ali para outra ala, e enquanto o rei não vai para outra ala, ele não joga ali o A5, vai passando a vez, passa o bispo, tira o rei para o outro lado, e finalmente ele vai para essa ideia de A5, olha que legal esse lance deixando aqui o bispo, e é claro, aqui não dá para capturar o bispo, senão o peão avança, e ele é um peão imparável, um peão imparável, o quadrado aqui, o rei está fora do quadrado, então o rei estaria fora do quadrado, não conseguiria entrar no quadrado, o peão será promovido, legal, lance A5, entregando mais um peão B por A5, e agora já existe um caminho aqui para o rei entrar, não agora que o bispo está atacado, então você vê pequenos progressos aqui na posição, agora como continuar, porque o rei, toda vez que você chegar com, vamos supor que você tire aqui o bispo, e chegue com o rei aqui perto, vai colocar o rei aqui em B6, e o bispo vai estar segurando aqui em F6, então ainda não é muito claro como seguir na posição, mas agora, esse alvo aqui já era, esse aqui já era, não dá tempo do rei tomar conta das duas alas, então o Yeddle conseguiu aqui um progresso, que foi eliminar esse peão passado das pretas, e agora ele mexe o rei de novo, deixa sempre essa pressão em F6, vai mexendo o rei, vai tentando de alguma forma, passar o rei aqui para outra ala, mas o rei do Yakov sempre chega a tempo aí, de defender a posição, aí muda, muda a estratégia, vai com o rei lá para o outro lado, e nisso a gente já está no lance 112 aqui, e aqui eu fico imaginando galera, o pessoal do torneio, da organização, coitado dos caras, bom, aqui bispo F8, bispo H4, vai passando um pouquinho mais, e agora o momento em especial, aqui olha aí que lance legal, o lance bispo G5, e aqui é o seguinte, entregando material, porque esse peão toma, e o peão toma, não tem como parar, dois peões passados e conectados, apoiados pelo rei, então aqui por exemplo, não foi jogado, F por G5, F por G5, as brancas estão ganhas aqui, olha que bonito né, que aqui enfim, vai passar o rei aqui para o outro lado, e pouco a pouco vai, melhorar a posição, o bispo passa para C2, para tirar rei G6, e agora, as pretas, tudo que conseguem fazer, é entregar um pouquinho de material, mas é questão de tempo, para as brancas vencerem, em uma posição como essa, teria aqui checkmate, então aqui muito legal, esse lance bispo G5, e agora, o Yakov, segue aqui com o bispo D8, ele não cai aqui nesse troco, e aí o jogo continua, bispo D1, ele mantém o tema, mantém a provocação, o Yakov não cai na provocação, e aí ele muda de ideia, vamos para outra coisa, vai trazendo o rei, vai mexendo, vai manobrando, tenta outra estratégia, sempre deixando a pressão aqui em F6, e agora quem sabe, vai levar o rei lá para outra ala, tem que esperar a hora certa, tem que esperar a hora certa, mantendo a pressão lá em F6, e agora é o seguinte galera, aqui é o ponto chave, aqui eu tenho a impressão, que o Yakov devia estar um pouco cansado, eu não sei se vocês acham isso, lance 130 aqui, a impressão que eu tenho, que ele devia estar um pouquinho cansado, é porque ele vai, faz esse lance bispo H6 agora, e é o seguinte, o bispo está protegendo em F6, e as brancas estão ameaçando, levar o rei para a ala da dama, então você fazer um lance com o bispo H6, perde muito tempo, porque o rei agora, não vai poder se distanciar, do peão, então aqui foi um erro grave, o lance bispo H6, não fosse isso, daria para jogar um rei E7, por exemplo, e aí quando as brancas tentarem chegar lá na ala da dama, o rei para, e mantém a proteção em F6, e de fato aqui as brancas não conseguem progredir, pode pôr essa posição no computador, mesmo com o bispo a mais, vai empatar essa partida, mas aqui no lance 130 então, o Yakov comete esse erro, talvez por um leve cansaço, e agora chegou a hora do Iedl, rei passa para a ala da dama, olha aí que bonito, ele deixa lá, tomar o peão de F4, mas tudo que ele quer é acelerar a entrada do rei na ala da dama, legal, conquistou aí o peão da ala da dama, mas e agora, como é que progrede? Bom, mais uma vez, precisa manobrar bastante aqui, vamos ver como é que segue, agora a manobra aqui do Iadel, para tentar vencer, muito bonita a manobra, ele traz o rei de novo, deixa o bispo tomando conta da casa de promoção, e o rei está meio sobrecarregado aqui, porque ele está tendo que defender o peão, e ao mesmo tempo, o rei vai se dirigir aqui para a ala do rei, então aqui, agora está apostando tudo nisso o Iadel aqui, então vamos ver como é que ele vai seguindo, vai levando o rei, e agora realmente, vai ficando difícil de segurar, o rei chegou lá em G6, agora, de fato, por enquanto está protegido, então tem que passar a vez aqui, não é tão simples aqui a manobra, mas o Iadel vai para uma ideia fantástica aqui, ele vai tentando deixar o Iakov meio que em zugizwang, olha que manobra bonita, e agora ficou muito claro, com o rei dominando, com o rei protegendo o bispo, e agora, o bispo tendo que defender aqui a posição, o Iadel vai conseguir dar suporte para jogar um bispo F4, forçar a troca do bispo de casas escuras, por quê? Vai ter que forçar a troca, porque o rei não consegue defender, ao mesmo tempo, o peão de D6, o bispo não vai poder sair daqui, e ao mesmo tempo, proteger a entrada do rei aqui na ala do rei, olha que bonito, aqui o rei vai chegando em F3, e agora, é, 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 e aqui não tem jeito, né, se o rei vier para E7, o rei das brancas entra, aí entrou na posição, acabou, e se manter o rei aí, foi mais ou menos o que aconteceu, o rei G7, levou esse bispo F4 aqui, né, então, e agora não tem mais jeito, forçou a troca dos bispos, porque se o bispo sair daí, cai tudo, né, então, é, por exemplo, só para mostrar, se rei F7, aqui o bispo toma, e aqui é questão de tempo para as brancas, é, ganharem aqui a partida, né, por isso o bispo por F4, rei por F4, e agora, como é que ganha isso? Rei H6 foi jogado, galera, nossa tentação é jogar um rei G4, aqui tentar expulsar o rei, não adianta, tá, rei G4 aqui, o rei vai ficar indo para G7, H7, você só vai perder tempo, né, então aqui, o Iadel economiza tempo, ele fala, olha, tempo é precioso, né, então ele segue aqui com o rei E3, fala, não vamos perder tempo aqui, e a partida sai com o rei G5, rei D2, olha aí, que legal, o bispo protegendo, e o rei passa para outra ala, caramba, que bacana, né, e agora, enfim, o rei não pode se distanciar, o bispo está atacado, por isso o bispo E4, rei D2, e agora é a hora, rei A4, rei C3, o rei chegou lá em B5, B3 avançando, rei C6, não tem problema, rei por C4, rei por D6, rei D4, encostando no bispo, só tem um lance bom agora, você tem que continuar protegendo aqui a casa de promoção, e a única casa que sobrou é a casa de B1, portanto, bispo B1 forçado, C4, e agora, rei E6, C3, aqui D6, C2, ataca, ataca, promove, promove, e aqui, então, ele também promove com cheque e pergunta, lance 180, se tem mais umas 3 horinhas, 4 horinhas, porque agora a gente vai jogar esse final aqui, o cara fala, tá de boa, né, tá bem de boa, e aqui então, a partida seguiu com o rei E4, e a gente tem esse final aqui, dama D5, cheque, olha só, o final, com certeza com vantagem aqui para o Iedo, porque ele está com um peão a mais, e um peão muito próximo de ser promovido, agora é aquela história, dama da mãe do cheque, e tudo mais, né, então aqui eles vão jogando mais alguns lances, e aqui então, o pessoal já devia ter gente roncando, jogando o árbitro, sei lá o que que devia estar fazendo, já devia estar no décimo soro aqui, mas depois de rei E6, olha aí, o Iacov falou que não dava mais, abandona aqui a partida, o Iedo pergunta, mas já? E é galera, aqui abandonou porque não dá mais, lance 193 aqui, e de fato, aqui qualquer cheque, por exemplo, a dama cobre com contra-cheque, né, e aí força as trocas, e as brancas vão ganhar, não tem mais como evitar a vitória aí do Iedo, uma persistência histórica aqui do Iedo, 193 lances, 24 horas e meia de partida, devem ter chamado a polícia, a família chamou a polícia, os dois, não tinha celular na época, né, e aqui, olha o gráfico galera, olha a luta, realmente o Iedo ficou muito bem a partida toda, tinha condições ali o Iacov, de segurar o final, mas ele devia estar um pouquinho cansado, e aqui então, conseguiu a vitória aqui o Iedo, né, agora galera, muito legal aqui essa partida, né, você sabe por que eu descobri essa partida? Porque esses dias, eu joguei contra um Mestre Fid, israelense, é, joguei contra o Mestre Fid, israelense, vou contar pra vocês depois, como é que foi essa partida, e aí eu fui lá, ao final da partida, eu falei, quem que é esse Mestre Fid? Fui, busquei o nome dele, e aí eu descobri que o nome dele era Iadeus Tepak, e aí eu fui ver quem era o Iadeus Tepak, e descobri, essa partida histórica, e esses recordes aqui do Iadeus Tepak, e eu tive, portanto, o privilégio de jogar contra o Iadeus Tepak, que tem hoje 82 anos de idade, eu joguei contra ele agora, né, ele tendo 82 anos de idade, e se você quiser ver essa partida, eu trago aqui pro canal, Rafa Milke contra o Iadeus Tepak, esse jogador aqui, que ganhou em 193 lances. Tá bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês, e até a próxima, valeu!